O tiroteio hoje cedo assustou a luz de duas escolas como grupo. Os estudantes da escola principal, o professor Moran Filho e o Centro de Atenção Integral Teófico de Sousa Pinto do Estado se abaixaram em busca de abrigo. O tiroteio foi entre as duas escolas na comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão. Segundo a polícia, os tiros foram disparados em um confronto entre meias e criminosos. Não há informações sobre feridos. 14 de março, hoje, faz um ano que a diretora Maria de Franco, do PSOL e o motorista Andrés Contrômes, foram assassinados. E os tiros estão sendo marcados por homenagens. A esperança para uma solução do caso para a sincara em toda a cidade. É, a fila da chegada de sal. A fila daquela mulher, a fila da escola, o Brasil foi tomado por homenagens à abelhaária Maria de Franco, que é o motorista Anderson Gomes. A fila da escadaria da câmara municipal ganhou flores, que virou um mural, das cadeiras defendidas na Tietchan. O local do assassinato, que a região central do brilho, se transformou em um imunorial. Obrigado.